essa opinião que vocês acharam do vídeo e esperamos que o povo brasileiro acorde antes que isso aconteça em nosso país também, esperamos que não seja tarde a hora em que o povo acordar, enxergar o que espera aí por nós e o que espera por nós é mais ou menos isso que está escrito aí né, alguns dias atrás eles não né, outro país na verdade o que eles fazem lá nesse outro país, a Coreia lá é bem mais brutal, mas é o que todos querem né, todos querem ter o controle total de tudo e até o dia que eles se forem e deixar outro no comando aí para continuar o legado de fazer isso que está fazendo com o povo, eu não estou falando abertamente porque a cada dia que passa o canal tem uma menor divulgação né, está tendo muita retenção aí no conteúdo, não sei se é devido a alguma palavra né, quando a gente dá uma estourada aí e acaba falando que acontece isso, mas que o canal perdeu até na busca do nome do canal, ele não estou, não estou mais achando né, então está tendo uma travada, um travamento aí do YouTube, acho que é devido a alguma coisa aí. E aí E aí